O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo de decisão que ordenou busca e apreensão da Polícia Federal contra empresários que debatiam ruptura do sistema democrático. Vamos então falar com o nosso repórter em Brasília, Afonso Marangoni, que tem mais informações. Boa noite, Afonso. Exatamente. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Gazeta. O ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse então que essas mensagens trocadas por empresários indicam possibilidade de atentados contra a democracia. O ministro também viu risco de financiamento de propagação de ações antidemocráticas. Ele disse que diante desses fatos o Estado não poderia ficar então sem tomar alguma ação, isso não poderia ser ignorado porque isso poderia instigar atos extremos. Bom, o ministro fez referência, ele levantou o sigilo, derrubou o sigilo daquela decisão que ele tomou na semana passada atendendo a um pedido da Polícia Federal para se realizar buscas e apreensões na casa de empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Em um grupo de WhatsApp, e essas conversas foram divulgadas pelo portal Metrópolis, empresários falam abertamente, conversam abertamente sobre um golpe caso o ex-presidente Lula vença as eleições. O ministro Alexandre de Moraes relacionou esse caso a outros inquéritos que tramitam aqui na Corte, como o caso das milícias digitais. Disse Moraes textualmente, não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Agora é com vocês nos estúdios. Obrigado, Afonso.